Esta Vaneira Quando a fumaça do antigo se mistura com o odor de figueirinha no palheiro Nós somos o sul, o meu Rio Grande tem um céu azul E assim nós iniciamos com o grupo Mano Tasso que vai destegir o Brasil E cantando a fumaça do antigo se mistura com o odor de figueirinha no palheiro E com chaleira no rancho, junto com tição, com tição Nascendo em porta do braço, o fogo do enxão que aquece e não machucar de criança Sou gaúcho, sou dalida, sou gaiteiro e cantador Sou taura da marca velha, canteiro e madrugador Sou gaúcho, sou dalida, sou gaiteiro e cantador Sou taura da marca velha, canteiro e madrugador Sou taura da marca velha, canteiro e cantador Hoje eu vou achar canto, Deus vai prontar a se ver Que alimenta a nossa gente que vive nesse lugar Sou gaúcho, sou galida, sou gaipeiro e cantador Sou taura da marca velha e me madrugador Sou gaúcho, sou galida, sou gaipeiro e cantador Sou taura da marca velha e me madrugador Sou costumis que deu velho por herança de nação Sem perder a identidade, eu mamada se levou Sou amigo dos amigos do povo, tenho todo respeito Da essência de raiz, sou simples mas sou feliz E é assim que eu me conveni Sou gaúcho, sou galida, sou gaipeiro e cantador Sou taura da marca velha e me madrugador Sou gaúcho, sou galida, sou gaipeiro e cantador Sou taura da marca velha e me madrugador É um cheiro de galgão e é de arrepiar uma programação cheia de amor Cheio de taurismo E hoje nós recebemos aqui o nosso humilde galpão Com a graça divina do nosso pai patrão lá do céu Recebemos o grupo Manotaço Sejam bem-vindos, meus queridos amigos Estão se sentindo bem, à vontade, em casa? Mas a gente sabe que o Rússia se sente bem em qualquer lugar na minha pele Ainda mais rodeado de amigos e gente bonita nos assistindo com certeza Meu amigo Paulo Rocha Mas olha o nome do cidadão, nome forte, né? Não, nome da montanha Filhote da montanha, rocha Filhote da montanha, cruzado de coiote com lobo Olha aí Então vocês não têm um mês de idade, de prova Como é que está essa salida, quantos anos? Graças a Deus a gente já está aí na estrada O Manotaço é um grupo com 28 anos Já trilhando nesta linha da música gaúcha E o grupo Manotaço é um grupo que foi forjado na cidade de Biaçá E hoje o grupo tem a sua entidade, a sua sede dentro da cidade de Tapejara Que fica no Rio Grande do Sul Ali entre o Passo Fundo de Erechim e a Lagoa Vermelha Naquele triângulo gaúcho ali está o senhor dos caminhos ali, que é a Tapejara E graças a Deus estamos aí, meu amigo Irvando faz um pouco mais de tempo do que a gente que está por aí Conhece um pouco mais da história do Manotaço Mas a princípio seria isso aí, não é Irvando? É isso aí Como tu disseste, o Manotaço surgiu em Ibiaçá Idealizado pelo grande gaiteiro, cantor Rico Basqueira E por problemas de saúde, hoje o Rico faz algo meio solo, meio de uma hora e meia só Largou mão dos fandangos Mas assumiu as regras do conjunto Para quem tivesse o ideal de levar a autêntica música rio-grandense e serrana A bandeira da música serrana do Rio Grande do Sul Irvão Silveira, eu te convido agora Porque o povo que está em casa do Brasil quer um pouco mais do Grupo Manotaço Assim, meu Brasil Irvão Silveira, eu te abençoar Roberto com tábua de Pinheiro Grosso Paredes com furo da própria madeira Oitão de Angico do Cerno Vermelho Os dois cantos de pau e verde e madeira O fogo de chão no canto do rancho Panela, canbola, gamela e chaleira Hoje eu te recordo que nem se aderrei Aonde passei minha infância cambeira Mangueira de vara nos cantos do rancho Um piquete grande pra forma aos cavalos Um terreiro vasto a dos pás de roseira Onde se abriavam galinhas e galos Cacimba pro mato, eu parto na sede Pai junto pra mato, eu tento ser gargalo Todo trançador deu um laço pra mim Com ele aprendida, meu primeiro piálogo Hoje o que me resta é retrato e lembrança Minha pampa criança que deixei pra trás O tempo não para e passa depressa Momentos vividos que não voltam mais Hoje o que me resta é retrato e lembrança Minha pampa criança que deixei pra trás O tempo não para e passa depressa Momentos vividos que não voltam mais O chiqueiro grande, três juntas depois Com os tranços da volta fazendo o alaí Com os ar de flores e feita a vaidrada do chão Estou bem mais colorido Nos pés do quadro no álcool se namorou Os alvos que sentiava, meu amor querido Olhou da minha infância com o tamarim E quando engorilho eu pescava escondido Eu sempre fiquei moço, menudo entre a estância Rolei pelo mundo da ULT atino Mas aprendi tudo na linda campeira Meu pai me ensinou isso desde menino Um dia vou me dar lugar a saudade Mas a estúcia dela é o meu destino Me alou os olhos sofrendo o meu pranto Por isso que canto em forma de hino Hoje o que me resta é retrato e lembrança Minha pampa criança que deixei pra trás O tempo não para e passa depressa Momentos vividos que não voltam mais Hoje o que me resta é retrato e lembrança Minha pampa criança que deixei pra trás O tempo não para e passa depressa Momentos vividos que não voltam mais Mas, Buenoche, agora eu quero te lembrar Que existe uma grande aliada da nossa saúde Claro que estou falando da Ultrafarma Porque ninguém vende medicamentos com tantas facilidades E com preços tão especiais Olha só, comprando seus remédios na Ultrafarma Além da certeza de estar cuidando da sua saúde Com a atenção que ela merece A Ultrafarma ainda te garante total comodidade E uma grande economia Porque ela é a farmácia número 1 em preços baixos E se você ainda não conhece a Ultrafarma Você pode fazer isso agora Acesse aí do seu computador Ultrafarma.com.br E veja quanto você vai pagar pelos remédios Que você está utilizando Fique por dentro de todas as promoções Para quem precisa tomar remédio de uso contínuo E já peça o que você precisa daí mesmo Sem sair de casa Você pode economizar até 95% com farmácia E ainda ter comodidade de receber seus medicamentos Aí é onde você está agora Não é à toa que a Ultrafarma é a farmácia Preferida por milhões de brasileiros É isso aí, gauchada Por isso, não esquece Medicamento mais barato Para todo o Brasil É na Ultrafarma.com.br É o cheiro de galpão Meu Brasil querido Rei de botes fora Grupo Mano Tasso Olha a Serra de Caxias aí Quem é que não gosta e quem é que não quer Na Serra de Caxias eu vou arrastar o pé Danci no Caliômeio e campei no Guarani Danci na Lerogueno, no Jornal e Tivertinho Eu vou deixar tomar E já peguei a prana Fanta que em Santos e no Rio Vai tocar morrer Lá no Salão do Júlio Danci a noite inteira Danci no Siluíno Até sentir danseira Quando o Paraná velha Eu vejo os cantinhos Quem é que não gosta e quem é que não quer Dançar no contango, bala, chum, martiné E quem é que não gosta e quem é que não quer Na Serra de Caxias eu vou arrastar o pé Quem é que não gosta e quem é que não quer Vou dançar no contango, bala, chum, martiné E quem é que não gosta e quem é que não quer Na Serra de Caxias eu vou arrastar o pé Eu vou com a patroa nos bailes de casais Quando o Senhor me bebe e até não para mais Vou dançar a noite inteira No Jornal e Tivertinho Tem alegria na triúva dos pergunsos e do verão da rompia Na Associação da França e a festa não termina Já arrastei o pé na Associação da Valentina E quem é que não gosta e quem é que não quer Quem é que não gosta e quem é que não quer Vou dançar no contango, bala, chum, martiné E quem é que não gosta e quem é que não quer Na Serra de Caxias eu vou arrastar o pé E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer Dançar no contango, bala, chum, martiné E quem é que não gosta e quem é que não quer Na Serra de Caxias eu vou arrastar o pé E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer E quem é que não gosta e quem é que não quer Na terra de cachemiro Na terra de cachemiro Não para Todos os bailes é desse jeito, não é meu amigo? Com certeza Desse jeito e um pouco mais Então vamos grudar-lhe Música na conversa Olha o chico de berça aí Música na conversa 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 E é com essa animação Que a gente sempre chega a todos os rincões E agradecendo a você que abriu as portas da sua televisão Acabou de ligar Meus amigos lá da Amazônia Eu tenho que mandar um chacemiro Eu tenho que mandar um chacinho especial Eu tenho que mandar um chacinho especial Eu tenho que mandar um chacinho especial Mas vou deixar para depois É tanta gente Amazônia Os meus amigos do Ceará Ô nordeste querido Gente linda, uma barbaridade Desse bombacha lá, eu não sei O legal lá é a praia Mas olha, achei que tu sabe Que a gente tocou bastante baile pra aquela região Você vê muito índio gaúcho lá, rapaz É, a rapaziada lá tem Fazendo os costelhão na areia Metendo ele um culo Travado, Maurílio Meu Brasil querido, vamos Dizendo que o Grupo Manotácio é assim Uma festa por onde passa E os contatos estão aqui WhatsApp no Rodapé É isso aí, você entra em contato na internet Você entra em contato Aí tem as redes sociais E claro, você pode assistir o programa Cheiro de Galpão No Facebook Nós estamos de Facebook, nós estamos bem Na parada O que é que achou? O Facebook nosso é o programa Cheiro de Galpão E a produção é da RG2 E é tudo de bom, meu Brasil querido Vamos ter mais música? Porque o Grupo Manotácio não para, gente Aqui é assim Você acordou Tomou um café com a gente Tomou um chmarrão Tomou um chazinho Mas é música desse jeito, Cheiro O que é que você achou? Eu tenho mais música Que eu acho que você achou Você achou o disco novo E o formato pra sempre A gente não tá Uma terra mais conservada Me adorço o filhão da tarde No tampão e com assado Pelo braseiro filhado Ao meu lado eu tenho Busco parceiraço no recorte Lá fora os confusos Nasci lá no horizonte O sistema organizado Pois só pio e gineque Deixo os ameiros, banal Nos ganchos e cavaleiros O manuco, o serigoto e os pedidos E as cemenas que me servem De suporte pra montar Depois que a vida se termina A cambo na brasina Bebe no fogo de chão Até repito Ao desatento desse nível É recortento entre o branco e o doutor Depois que a vida se termina A cambo na brasina Bebe no fogo de chão Até repito ao desatento Desse nível é recortento entre o branco e o doutor O passarinho cantor e o doutor O passarinho cantor encerra cinco dias Finalizando o louvor na hora da de Maria Ouço o cantor no brilho Ouço o cantor no brilho Até repito ao desatento Até repito ao desatento Desse nível é recortento entre o branco e o doutor Depois que a vida se termina A cambo na brasina A cambo na brasina Bebe no fogo de chão Até repito ao desatento Desse nível é recortento entre o branco e o doutor Depois que a vida se termina A cambo na brasina Bebe no fogo de chão Até repito ao desatento Desse nível é recortento entre o branco e o doutor Depois que a vida se termina A cambo na brasina Bebe no fogo de chão Até repito ao desatento Desse nível é recortento entre o branco e o doutor Boa chefe! Vamos tomar intervalo Descansar um pouco os gaiteres E já retornamos com você No programa Cheiro de Galvão A vida é uma correria Tão corrida que muitas vezes a gente acaba não se alimentando como se deve Por isso, entre um compromisso e outro Eu conto com o suplemento Sidney Oliveira São mais de 150 produtos Que ajudam a suprir a falta de vitaminas e minerais Ai, por um preço único Porque a nossa saúde é única Agora deixa eu correr que eu tô atrasada Afinal, parar é o que não dá, não é? Linha Sidney Oliveira O combustível diário que o nosso corpo precisa Dei um golpe na guaiaca Num jeitão a queimar a bucha E fui lá no bolicho Comprar uma pilxa gaúcha Notei na tua zincilha Que tu tá aí preparado Pra semana farroupilha Um par de botas de capiche E a faixa que a negra fez Um chapéu, uma arrecada mangueira E uma bomba chachadrez Um borrachão de cachaça Da aspa do boi franqueiros Onde quer que você esteja Você pode contar com a farmácia mais barata do Brasil Entregamos medicamentos em 5.500 municípios Tudo para deixar a sua vida ainda mais fácil Experimente Acesse ultrafarma.com.br E compre medicamentos Pelo preço mais baixo do Brasil Acesse ultrafarma.com.br 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 Cheia de esperança.com.br Acesse ultrafarma.com.br 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 Música Música Faça o Buena Rocha, é o programa Cheiro de Galpão, meu Brasil querido e amado Aqui do sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão, saudando sempre essa audiência linda e maravilhosa E agora, vamos dar uma prozeada? Vamos prozear, né, cheiro? É Faz parte Buena Rocha, fala pra nós aí, como é que é as andanças de vocês Se essa animação persiste sempre, se vocês conseguem levar sempre isso pros palcos desse Brasil? Graças a Deus a gente, antes de subir no palco, a gente sempre reza uma oração e agradece a Deus Pela saúde que a gente tem, pela boa vontade e por essa ganância Por essa gana de levar a boa música do Sul, do Rio Grande, do Brasil, além fronteiras Então a gente pede a Deus, em primeiro lugar, saúde E disposição pra que a gente sempre tenha aquela força de subir no palco E transmitir a nossa alegria através da nossa música raúcha, através das nossas canções Não interessa se o fandango tem cinco pessoas ou tenha cinco mil pessoas O interessante pra nós é a qualidade do baile E com certeza a gente só, com essa alegria, começa o baile e fim do baile com a mesma alegria Então por isso que a gente reza e pede ao patrão velho lá devido Que sempre nos dê bastante saúde e disposição pra que a gente possa continuar Qual de vocês dois quer apresentar esse grupo? Fica nas mãos do meu colega Irvão de Silveira Vai lá, eu Vou apresentar a quadrilha Começando da esquerda pra direita, o pessoal que tá assistindo O nosso amigo Felipe Gambim, ele que é o gaiteiro de frente do Mano Tasso Eu sou também um dos diretores Temos aqui o nosso amigo Rogério Camargo, contrabaixista, bom cantor, bom compositor Cria a nossa da tapejara Eu que vos falo, Irvão Silveira Incomodo com um pouco de gaite, com um pouco de gritendo, mas faz parte, né, tchê? Aqui tá o nosso amigo Paulo Rocha Gaita de botão, gaita grande de vez em quando, né? Só de vez em quando Cantor, vocalista, compositor, de mancheia Nosso amigo Dani Marcílio, nossa nova aquisição do Mano Tasso Ele que é outro gaiteiro de botão, grande acordeonista, também grande cantor Grande no tamanho É, bem socadinho E tem o nosso amigo, esse é patrimônio do Mano Tasso Esse tá, nem vamos dizer quanto tempo tá É um dos mais antigos do Mano Tasso, nosso amigo Lúcio Vieira Patrimônio guitarrista, violeiro, cantor, compositor E ferrejador de cavalo Mais experiente, antigo fica aqui, né? O homem, e o Rocha também lida com o domo e tal, né? A gurizada lida também com a cavalhada E tem também o nosso amigo Maiko Bertolio Baterista também, cantor E escreve alguma coisa também, né? 62 anos, parece muito bem Vamos ter música com o grupo Mano Tasso Mais ou menos desse jeito Temos alguma coisa preparada já na carta da manga? É o que tem, né, chefe? Mas é o que tem, né, chefe? Meu Brasil querido, nós vamos mais ou menos desse jeito Aqui, ó Grude, grude, mas grude forte Orelos da gaita, me sacou uma mania Meio banqueira que o povo quer balançar Tô aqui comigo, mandei venda na bandeira Dessa maneira, nunca está se separado Orelos da gaita, me sacou uma mania Meio banqueira que o povo quer balançar Tô aqui comigo, mandei venda na bandeira Dessa maneira, nunca está se separado Ele gaitinha no estilo gamponeira Eu tô quase que ele me louco pra padear E se me casca com o feitiço da morena Eu tô girando a boca, eu sou o que me acha cara Ele gaitinha no estilo gamponeira Eu tô quase que ele me louco pra padear E se me casca com o feitiço da morena Eu tô girando a boca, eu sou o que me acha cara De boa maneira, vai E a mulherada vem De boa maneira, vai, que eu vou pra sala também De boa maneira, vai, que a mulherada vem Orelos da gaita, me sacou uma mania Meio banqueira que o povo quer balançar Tô aqui comigo, mandei venda na bandeira Dessa maneira, nunca está se separado Orelos da gamponeira que o povo quer balançar Tô aqui comigo, mandei venda na bandeira Dessa maneira, nunca está se separado Ele gaitinha no estilo gamponeira Eu tô quase que ele me louco pra padear E se me casca com o feitiço da morena E se me casca com o feitiço da morena E se me casca com o feitiço da morena De boa maneira, vai, que a mulherada vem De boa maneira, vai, que a mulherada vem De boa maneira, vai, que eu vou pra sala também De boa maneira, vai, que a mulherada vem Diga, mas diga quando eu posso reclamar. Mas, Xê, vai me dizer que você ainda não conhece a linha Sidney Oliveira, a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil? Olha só, a linha Sidney Oliveira conta com mais de 150 produtos que vão desde suplementos alimentares, como ômega 3, óleo de chia, óleo de cártamo e o cálcio, até dezenas e mais dezenas de vitaminas e minerais. Inclusive, ela tem linhas específicas para as necessidades vitamínicas do homem e da mulher. Tem também suplementos para quem pratica atividades físicas e para quem quer perder peso. Você precisa conhecer. Sabe por quê? Porque, além de ser rica em benefícios, a linha Sidney Oliveira possui qualidade incontestável e a confiabilidade dos produtos é tanta que, em apenas um ano do seu lançamento, ela já atingiu a marca de 3 milhões de unidades vendidas. Quer mais? Quer conferir? Toda linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira está à sua disposição nas lojas e no site da Ultrafarma, é claro. Sua saúde vale muito. Cuidar dela custa pouco. Para conhecer e comprar, acesse ultrafarma.com.br ou ligue 011-5591-1466. Linha Sidney Oliveira. Faz bem para a saúde, faz bem para o bom, seu chefe. Que é do meu agrado, avaneira grossa, um jeitão largado Cansei um bocal nos queixos da cordeona missioneira Capresto e Bucel, bem forte, palanquei a botoneira Cheguei arrastando a espora na minha estampa campeira Licença que se apresenta Mais um louco da fronteira Passei a perna no meu pingo Bateando o cileno, no ferro e no gravo Quando me travo em cima dos arreios Até com o tempo feio eu tiro o meu dofavo Quando me travo em cima dos arreios Até com o tempo feio eu tiro o meu dofavo Eu já gravei o meu facão no topo Pois sou mais um louco de lá da fronteira Só mais um muro e saltando da roca E vou abrindo toca, dançando rancheira Eu já gravei o meu facão no topo Pois sou mais um louco de lá da fronteira Só mais um muro e saltando da roca E vou abrindo toca, dançando rancheira Meu azulego é salvo com zóio, mas pra onde eu olho, ele olha também Ainda mais se for uma potranca de peito e de anca que maliço tem Ainda mais se for uma potranca de peito e de anca que maliço tem Eu já cravei o meu facão no topo, pois sou mais um louco de lá na fronteira Sou mais um burro saltando da arca e vou abrindo toca dançando rancheira Eu já cravei o meu facão no topo, pois sou mais um louco de lá na fronteira Sou mais um burro saltando da arca e vou abrindo toca dançando rancheira Desde uma morena me agrada e me mira Se for mentira não gosto de atraso Abro um berço de basque-pelego Só meu azulego testemunho caso Abro um berço de basque-pelego Só meu azulego testemunho caso Eu já cravei o meu facão no toco Pois sou mais um louco de lá da fronteira Sou mais um bube saltando da hoca E vou abrindo tofia dançando rancheira Eu já cravei o meu facão no toco Pois sou mais um louco de lá da fronteira Sou mais um bube saltando da hoca E vou abrindo tofia dançando rancheira É o programazinho, ô negão Meu Brasil, querido Tava no zap exato e agora O pessoal lá de Porto Alegre Um abraço especial Lá em Erechim não falta gaúcho E eu tenho que mandar um abraço especial Meu amigo Jurdinho dos Monarcas Sempre, sempre curtindo as programações Grande Jurdinho Esse é um dos que era, né? 43 anos, sentou aqui onde você está E você sabe que ele é um querido, né? Com certeza, amigo da gente Um abraço, tio Gindo Tomar notasso do tamanho do Rio Grande e da nossa amizade Eu não podia deixar por menos De reforçar Eu sei que você está gostando Porque eu estou amando É uma programação que a gente leva As tradições, a nossa cultura A música sulista E desse jeito A cultura no Brasil Seja de qualquer música que seja Mas a alegria Num momento muitas vezes difícil De muita gente Ele está lá nos assistindo E a gente não sabe A gente não sabe Por qual momento que o ser humano está passando, né? E o Sidney Oliveira É um cara que anda pelo Brasil Um cidadão do mundo Agora, recentemente, fez um programa magnífico Com o Dunga da Seleção Brasileira Aliás, a Ultrafarma patrocina oficialmente A Seleção Brasileira E estiveram lá em Porto Alegre No asilo Entregando presentes Prêmios Para as vovozinhas Do nosso coração, né? Imaginamos que nós também sejamos vovôs Um dia desses E, portanto, o nosso querido Um chasque abraço Para o Sidney Oliveira Que é quem abre as cancelas Das redes da televisão Para o mundo inteiro Para nós levarmos a nossa marca maior Nossa cultura E nosso muito obrigado Um grande investidor E assim, eu quero também Deixar aqui o chasque Para que os amigos aí Contratem esse grupo Que é fantástico Grupo Mano Tasso Que olha só Uns gaúchos de fundamento Gente de pura taura Lá de Tapejara No Rio Grande do Sul E estão aqui conosco Então assim, ó Tá aqui os contatos deles Tá? É... WhatsApp Mande os WhatsApp Os WhatsApp Deus do céu Enchem aquela caixa postal deles lá E leve para a sua cidade Essa festa maravilhosa Que eles fazem Tá? E agora Vocês podem reforçar o contato Tá? Que nós queremos Que o povo leve vocês Para esse Brasil inteiro Para o mundo inteiro Você já tem sucesso Eu sei disso São 28 anos Carregando essas gaitas aí O grupo Mano Tasso Mas nós queremos Que vocês tenham muito sucesso Porque a gente só tem sucesso Quando o outro ser tem sucesso Com certeza Concordo Com certeza Levando a simplicidade do gaúcho Simples que nem painel de fuca Ameza o gaúcho, né? E forte que nem Forte que nem a rota de corvo E firme que nem porco no azulejo Anota aí Telefone Área 54 Da Da Serra Gaúcha 54 3344 2373 Com o bom filho Ou pelo De arreio Telefone de arreio Que o gaúcho leva, né? Tchê Área 54 Da Vivo 9992 1648 Ou pelo telefone Da Oi 54844 546 5688 É isso, Felipe? É isso? Não é por telefone Que vão deixar de contratar os homens Não E nem pela internet, né? A internet também tem Anota aí www.grupomanotaco.com Lá você fica de olho na agenda Olha as fotos do grupo Pode baixar alguns vídeos Olha as fotos dos eventos, né? E fica de olho Onde o Manotácio está por perto E também Pelas redes sociais Pelo Facebook, né? A rede social mais popular Do mundo hoje Exatamente Pelo Facebook Grupo Manotácio Manotácio Tapejara Ou Manotácio Tapejara E por lá você pode Entrar em contato Diretamente conosco, né? Pelo perfil pessoal De cada música Que está aqui Vamos lá Vamos de música então Vamos com o grupo Manotácio Mais ou menos assim Eu mando peço licença Venho chegando de novo Sou menino e trançado Sou menino e trança de laço Pareio sem ter medo Nas campelhas da vida Tem vez que até me confundo Sempre trazendo alegria No coração do meu corpo Eu cresci no rango Eu comparo a minha cordeola Colombo de um redomão Deses que sai se assustando De um fandango Dei ao mar Só vejo uma poeira Fica Se desnudando no chão E eu saio abrindo e fechando No coro e sinto um padeirão Eu cresci no rango Daí da cruz E eu desnudando Nasci o coxinareno A trancas do gaita e coló A briga, a briga, a chupra A tradição não se arrasa Eu gosto de ver o povo Bastante em frente das casas O povo aceso, o mar de bronte Acampou na chão Nas casas E o galo madrugador Cercando e batendo as asas Quando o batalha derrima Me chamaram de um desafio Eu não devido me arrasta Resgulando no morrer Sei que vou deixar-me amargando Um floreio de assumir E o relixo das cordeonas Nos bairros do lanchinho Eu comparo a minha cordeona Colombo do redomão E eu se esqueça e se assustando De um fantango de calcão Só vejo uma feira fina Se desnudando no chão E eu saio a rir Fechando no coiço do barreirão Nesse turrano Gaita Com o baile de carulão Passeando Te darei lá pra um canço Na encarnação Sabia que já existem milhares de consultoras Em todo o Brasil Complementando sua renda mensal Com o catálogo Sidney Oliveira O catálogo Sidney Oliveira É um antigo catálogo da Rada E conta com produtos de higiene Saúde e beleza Além dos mais de 150 Itens da linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira São produtos que todos adoram E vão comprar E você vai conquistar rapidinho Muitos clientes Acesse o site Rada.com.br E faça seu cadastro hoje mesmo Você vai receber Total suporte de vendas E ficar por dentro De todas as vantagens Em revender Produtos com grande aceitação No mercado Por isso Muito fáceis de vender Se você tem umas horinhas livres Ou mesmo Se você já é consultora De outras marcas Acesse Rada.com.br Cadastre-se E amplie suas opções de produtos Afinal Quem não quer ser praticamente sócia Do Sidney Oliveira Até eu quero Não espere mais Para aumentar sua renda mensal Venha fazer parte Da equipe de consultoras E consultores Sidney Oliveira O catálogo da família brasileira Meu amigo Sidney Oliveira Da Outra Farma O Grupo Mano Taço Juntamente com o Cheiro de Galpão Preparou algo muito importante Pelo amor que você tem Pelas pessoas E por mandar remédio Tão barato desse jeito No Brasil inteiro Como é que é Meu amigo Sidney Oliveira Por falar em Outra Farma Eu vou te explicar parceiro Saindo do pouco estudo Do peito do índio campeiro Me apeio em frente ao teu rancho Me sinto alegre e parceiro Do carpão já sinto um cheiro E me sinto mais bem canteiro A Outra Farma Por companheira A Outra Farma Levando sempre Sempre o melhor medicamento E o preço lá embaixo também Temos que agradecer ao homem Que abre as porteiras Eu quero agradecer Infelizmente Estão chegando E ao final Agradecer A esse grupo maravilhoso Que vem lá de Itapejara Cria de Itapejara No Rio Grande Amado Que eu também vim de lá E para você que nasceu Por qualquer rincão E está gostando das modas Manda teu Whatsapp Para a gente Que manda sua mensagem Olha que Deus continue Iluminando sua casa Sua família Estamos mandando Uma mensagem de luz Que o anjo Sempre possa te acompanhar Reger Te guardar Meu amigo Minha amiga Que está com o olho Arregalado Que ligou seu televisor Gostou da programação Vê essa gauchada animada Com as gaitas Aqui é o grupo Manotaço Você procura lá na internet E você vai encontrar Fácil, fácil E eu quero agradecer Meus amigos Agradecer Agradecer ao patrão Lá de cima Lá de arriba Que pode sempre Nos liberar Esses momentos Fantásticos Porque a vida Ela não é só de coisas boas Ela é de coisas ruins Mas quando a gente Passa por cima Das coisas ruins Com fibra Com vontade Com garra Dando apoio Uma mensagem Uma palavra boa Para aquelas pessoas Que estão esperando Em casa muitas vezes E vocês levam Essas palavras boas Com as letras Com as poesias Nas músicas Que vocês têm Então Nossos agradecimentos Em nome do Cheiro de Galpão Do Cidio Oliveira De Outra Farma Que vocês Possam vir outras vezes A essa Nossa humilde casa Nosso humilde galpão Meus queridos E tu sabe que Gaúcho A gente faz a música A gente faz a música boa Para gaúchos O pessoal O pessoal O pessoal Pergunta por que a bombaixa Porque nós vivemos Nosso grande incentivador Também a gente sempre gosta Que as cordeonas tem Vamos trazer as quatro gaits Do monotaço Num tropeiro em apuros Mais ou menos A segurança Coisa Música 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 Vamos apresentar as quatro leitas de um anotaço para vocês, verificando o que vai fazer o que vai fazer. Música 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 Música